o que vai acontecer quando eu morrer? Será que tudo vai acabar ou existe vida após a morte? Com certeza, ninguém pergunta isso para o seu médico, mas imaginemos que alguém pergunte, o que se esperaria que o médico dissesse? Certamente, do ponto de vista material da vida, a maioria dirá, olha, não é possível comprovar cientificamente que existe vida após a morte. Ou seja, essa pessoa que perguntou fica na mesma, não entendeu, não encontrou explicação para a sua doença, não encontrou uma esperança caso essa doença acabe com a sua vida. Por isso, o medo da morte é algo tão generalizado nos seres humanos, porque muitas pessoas não sabem o que pode acontecer quando a morte chegar. As pessoas que são saudáveis e jovens podem pensar, não enchem minha cabeça agora com essa história de morrer, deixa eu aproveitar a minha vida, e quando eu tiver mais idade e estiver chegando a minha hora, aí eu vou pensar sobre isso. Mas há momentos em que a morte bate à nossa porta sem avisar, como uma doença grave, repentina, ou um acidente, por exemplo, de um ser querido. Então, não podemos mais postergar essa reflexão, porque a morte chegou. E nessa hora, como ainda não havíamos respondido a todas essas perguntas, sofremos o golpe mais duro de nossas vidas. E, como resultado, as pessoas ficam traumatizadas, podendo, inclusive, adoecer por causa disso. Por isso, acredito que seja importante que todos tentemos responder a essas perguntas, porque todos nós morreremos em algum momento. E, para mim, existem, sim, respostas a essas perguntas. Essas respostas também podem vir de pesquisas científicas. Elas não vêm apenas de crenças religiosas. Por isso, vamos analisar agora casos e depoimentos de pessoas que estiveram no limite entre a vida e a morte. Porque, talvez, por meio deles, possamos encontrar as respostas que estamos procurando. Ao longo das experiências de pessoas que estiveram clinicamente mortas e foram reanimadas, que tiveram o que se chama de experiência de quase-morte, das pessoas em seu leito de morte, daquelas que afirmaram que lembram de vidas passadas e daquelas que afirmam ter tido contato com seres que já faleceram. E vamos falar sobre pesquisas feitas por médicos e cientistas sobre estes casos. Vamos ver a quais conclusões eles chegaram. Primeiro, falaremos das experiências de quase-morte. O que é uma experiência de quase-morte? É uma experiência que algumas pessoas vivenciaram por diferentes motivos enquanto estavam em situação de morte clínica. E o que é a morte clínica? Basicamente, o coração para. Você para de respirar e o seu cérebro já não funciona. Vocês dirão, isso não é morte definitiva? Na maioria das vezes, sim. Mas, graças às técnicas de reanimação que existem hoje em dia, existem pessoas que sofreram uma parada cardíaca e, com a ajuda de um desfibrilador ou técnicas de reanimação, conseguiu-se acordá-las ou reanimá-las. E essas pessoas continuam vivendo. Porém, algumas delas, nesse período em que o seu corpo estava morto, afirmam haver tido uma experiência que, curiosamente, é muito parecida de uma pessoa para outra. Essas experiências são as experiências de quase-morte. Vamos dizer que essas experiências têm uma série de etapas que são comuns a todas elas. Vamos revisá-las agora. A primeira coisa que essas pessoas experimentaram é a separação do corpo, como se saíssem do corpo e pudessem vê-lo de fora. Nesse estado, sua consciência continua intacta e continuam sentindo, continuam pensando e percebendo tudo ao seu redor. A diferença é que já não o fazem por meio dos sentidos físicos. De fato, elas deixam de sentir qualquer sensação ligada ao corpo. Se haviam sofrido algum tipo de acidente e sentiam dor, ao sair do corpo, já não as sentem mais. Porém, de alguma forma, conseguem perceber a realidade. Além disso, sentem-se como em um estado de microgravidade, como se não pesassem nada, e podem continuar vendo, sentindo e escutando tudo o que acontece ao seu redor. Algumas pessoas, depois que se separam do corpo, experimentam uma espécie de viagem em alta velocidade. Algumas a descrevem como se fosse através de um túnel no final do qual chegam a um lugar que descrevem como um lugar de muita luz, de muita paz, um lugar onde se sentem muito bem e do qual não gostariam de sair. Isso se chama a experiência da luz no fim do túnel. E nesse lugar costuma acontecer um encontro, seja com seres queridos que já faleceram ou com seres que são conhecidos como seus guias. Nesse encontro, recebem a mensagem de que ainda não chegou a hora e que precisam voltar ao corpo. É aí quando subitamente voltam, retornam ao corpo e recuperam os sinais vitais. E então, suas vidas continuam. Também, muitas dessas pessoas se lembram ou revivem toda a sua vida rapidamente, desde o momento em que acontece a experiência, retrocedendo até o começo das suas vidas. porém, o fato é que voltam para o corpo. A partir de então, continuam vivendo nesse mundo como faziam antes. O que acontece é que alguma coisa mudou para sempre em suas vidas. A primeira coisa que muda é que perdem o medo da morte. Porque deram uma olhadinha nela e acharam legal. Portanto, perdem o medo. A segunda coisa que acontece é que vivenciam uma grande mudança de valores. Geralmente, estamos muito preocupados com os aspectos materiais da vida. Ganhar dinheiro para pagar o aluguel, as contas, para sobreviver. Tem gente que quer ser rica, famosa, sexy, todo mundo malhando nas academias para ter barriga de tanquinho, operação verão, dietas. O tempo todo, metade da humanidade passando fome por necessidade e a outra metade passa a fome por vontade própria. Esses tipos de coisas são as preocupações das pessoas. No entanto, aqueles que viveram a experiência de quase-morte mudaram esse esquema de valores. percebem que o mais importante da vida é viver de acordo com os seus sentimentos e a partir de então começam a cuidar mais dos relacionamentos humanos porque percebem que não existe nada mais importante do que isso e o resto das coisas como ter barriga de tanquinho passam a estar em segundo plano. Ou se querem um tanquinho, vão em uma loja e compram um. Imaginem que essas experiências são algo tão recorrente que houve pesquisadores corajosos que pararam de olhar para o outro lado e decidiram que nessa história alguma coisa estava acontecendo e que a explicação de que tudo isso são alucinações era pouco convincente. Um dos pioneiros é o Dr. Raimon Moody, psiquiatra e filósofo, que nos anos 70 escreveu um artigo intitulado Experiências de Quase-Morte, um dilema para a medicina e dois livros de divulgação A Vida Depois da Vida e Reflexões sobre a Vida Depois da Vida. Este é o trabalho de Raimon Moody. Esses livros foram best-sellers nos Estados Unidos. Ele teve muitos problemas com seus colegas de profissão que complicaram as coisas para ele. Mas ele foi audacioso e graças a ele outros se atreveram a dar esse passo. E muitas pessoas se sentiram ajudadas por ele. Um dos que se atreveram a dar esse passo foi Melvin Morsi, que trabalhava como pediatra em um hospital infantil e que observou casos de crianças que passaram pela experiência de quase-morte. Então ele, no seu livro Transformados pela Luz e nos seus artigos, falou sobre as experiências de quase-morte em crianças. Pim Van Lommel, cardiologista holandês, que escreveu o livro Consciência Além da Vida, que foi um best-seller na Holanda, seu país de origem, ele escreveu talvez o artigo mais completo sobre experiências de quase-morte e que foi publicado na revista Lancet no ano de 2001. Trata-se de um estudo com quase 400 casos de pessoas que estiveram clinicamente mortas devido à parada cardíaca e quase 20% delas passou por uma experiência de quase-morte. Mais ou menos dos resultados de pessoas em quase todos os estudos que chegam a ter uma experiência de quase-morte em nível da população geral, estima-se que 4% da população em algum momento da sua vida vai passar por uma experiência de quase-morte. estamos falando no caso da Espanha de em torno de 2 milhões de pessoas. Ou seja, muitas vezes quando conversamos se existe algo depois da morte, a típica resposta engraçadinha costuma ser não sabemos por que ninguém voltou para contar. Como que não? 4% da população voltou. Só na Espanha são 2 milhões de pessoas. Porém, nem sempre falam sobre isso porque podem ter medo do que os outros dirão. costuma acontecer. No entanto, há pessoas que se atreveram a falar sobre isso. E mesmo as que nunca falaram como foram e voltaram sabem que existe algo além. Outros pesquisadores importantes neste campo são Peter Fewick e Samparnia. Um deles é neuropsiquiatra e o outro é doutor em biologia celular e cardiologista. Estes livros, A Verdade na Luz e O que Acontece Quando Morremos, eles lideram o estudo AWARE, um estudo internacional para saber o que acontece com a consciência no estado de morte clínica. Eles escreveram muitos artigos de pesquisa. Estes são outros autores que escrevem sobre o assunto. Na verdade, existem muitos. Não podemos citar todos. Ficaríamos aqui uma semana. Mas saibam que quase todos estão chegando às mesmas conclusões. A primeira delas é que a experiência de quase-morte não é uma alucinação. É uma experiência real que nos diz que a consciência sobrevive à morte do corpo físico. Essa é uma outra conclusão significativa dos estudos. A consciência sobrevive à morte do corpo físico. Falemos agora das experiências de pessoas em seu leito de morte porque as pessoas no final de suas vidas passam por experiências que parecem extraordinárias, mas são muito comuns. Em que consistem essas experiências? Basicamente, vêm seres queridos que já faleceram. Podem vê-los, conversar com eles e através dessas conversas parece que estão sendo preparadas para essa transição que estão fazendo para o outro lado. É uma experiência muito comum. Tão comum que quando alguém está no seu leito de morte em um hospital, a equipe médica se aproxima da família e diz, prepararam-se porque ele vai começar a alucinar. A minha pergunta é, todo mundo combinou de alucinar a mesma coisa? De ver seus entes queridos que já faleceram? Que consciência, não? Se esperaria algo mais criativo, certo? De uma alucinação. Para mim, o fato de que todas as pessoas vivem o mesmo tipo de experiência simplesmente significa que é uma experiência real, que se nos dessemos ao trabalho de conhecer e estudar, teríamos muitas dicas sobre o que acontece quando morremos e o que vem depois. Felizmente, existem pesquisadores que se deram a esse trabalho, como a doutora Elisabeth Kubler-Ross, psiquiatra, e o próprio doutor Peter Feuich, que publicaram livros e artigos sobre este assunto. Se vocês não os conhecem, sugiro que leiam suas obras, por exemplo, A Morte, Um Amanhecer, de Elisabeth Kubler-Ross, ou A Arte de Morrer, de Peter Feuich. Falaremos agora de experiências de pessoas que afirmam se lembrar de vidas passadas. Algumas dessas experiências podem ser lembradas de forma espontânea, principalmente em crianças pequenas, enquanto outras podem ser acessadas por meio de regressões, seja com hipnose ou sem. Isso geralmente costuma ser com pessoas adultas. Também foram feitas pesquisas que se debruçaram sobre os estudos desses casos. Por exemplo, no caso de lembranças de crianças pequenas que espontaneamente se lembram de outras vidas, temos o doutor Ian Stevenson, médico e bioquímico da Universidade da Virgínia, que durante 50 anos estudou casos de crianças que se lembravam de vidas passadas. e estava tentando comprovar se o que as crianças teoricamente se lembravam tinha acontecido mesmo na vida de alguém que tinha morrido antes dessas crianças nascerem. Quando ele conseguia comprovar realmente que essas lembranças pertenciam à vida de alguém e sem sombra de dúvidas, então ele considerava a lembrança como real. Nessa pesquisa ele reúne uma base de dados com mais de 2.500 casos que ele confirma que realmente são reais. Sobre isso ele escreveu artigos e livros, por exemplo, 20 casos sugestivos de reencarnação. Jim Tucker é quem continua o trabalho de Ian Stevenson. Ele publicou o livro Vida Antes da Vida e alguns artigos nesse sentido. Existem pessoas que se lembram de outras vidas por meio de regressão ou de hipnose regressiva ou de regressão sem hipnose. Trouxe aqui diferentes autores. A maioria dos primeiros casos aconteceu espontaneamente, ou seja, sem uma intenção de se lembrar de uma vida passada. Porém, aconteceram em consultas de pessoas com seus terapeutas que utilizavam que utilizavam a hipnose no seu trabalho e pediam aos seus pacientes que, quando não conseguissem identificar conscientemente de onde vinha o problema, através da hipnose, tentassem voltar ao momento em que começou o trauma. então pediam a essas pessoas que voltassem ao momento em que começou o trauma. Então, algumas pessoas, em vez de se remeterem a um episódio da primeira infância, que é o que eles pensavam que aconteceria, lembravam-se de episódios de vidas passadas. Existem diferentes autores, como Ellen Wambach, Vida Antes da Vida, Peter e sua mulher Elizabeth, escreveram o livro Vidas Passadas, Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Dr. Juan José Lopes, A Resposta Está Na Alma, e ele tem outro livro. Qual o nome do segundo livro, Juan? O Eterno Presente da Alma. Bom, ele está aqui hoje. É um privilégio que vocês tenham em Cartagena o Dr. Juan José Lopes, porque ele é um profissional que está agregando muito neste campo. Então, parabéns. e obrigado pelo trabalho que você faz. O Dr. Mike Newton está fazendo... O Dr. Mike Newton escreveu o livro A Vida Entre Vidas. Esse é um livro um pouco diferente dos anteriores, no sentido de que fala mais de memórias de outras vidas do que de vidas passadas estando fisicamente encarnados. lembranças de uma vida anterior ao nascimento, mas em um plano da existência em que não se está ligado a um corpo físico. Geralmente, essas pessoas falam da etapa anterior ao nascimento e como essas pessoas estão em outro plano da existência, preparando-se para a vida atual, tomando decisões como quais tipos de provas vão enfrentar na vida e com quem vão vivê-la. Ou seja, decidem a configuração das famílias, quem serão os pais, os irmãos, tudo com o objetivo de que se ajudem mutuamente na vida atual. Outra coisa é que depois façam isso na prática, mas a intenção é esta. Falemos agora das experiências de pessoas que afirmam ter contactado seres que já faleceram. é mais comum que esse contato seja com entes queridos que faleceram recentemente, que chegam através de sonhos ou quando estamos quase caindo no sono. É um estado de bastante sensibilidade, pois a pessoa que se foi em contacto, aquelas que ficaram aqui, é nesse momento que dizem que continuam vivos, que estão bem, que não precisamos sofrer por eles, que o que temos que fazer é tentar continuar nossas vidas, superar a dor e sermos o mais felizes possível, até quando nos encontremos novamente, que será quando formos também para o lado de lá. Estes são alguns livros que falam sobre esse assunto, Crônicas do Céu, de Blanco Soler ou Visitas do Além de Sylvia Brown. Existem pessoas que têm esses tipos de contatos com pessoas falecidas, mas regularmente, não apenas quando morre um ser querido. É como se tivessem um sexto sentido, como no filme de Bruce Willis, que possibilita que se contactem de uma maneira mais simples e por meio desse contato afirmam receber mensagens desses seres que já faleceram. Independentemente de que possam existir pessoas que estejam fingindo esse contato, não digo que isso não aconteça, eu acredito que existem casos que mereçam ser estudados, porque parecem reais. dedicam-se a esses casos na Universidade do Arizona a doutora Julie Beishel e o doutor Gary Schwartz. Eles realizaram um experimento para tentar comprovar se realmente é possível se conectar com pessoas falecidas através de médiuns, pessoas com essa sensibilidade especial. O que eles fizeram foi procurar estudantes na universidade que tinham perdido recentemente um ser querido e pediram a eles que dessem informação privada e pessoal dos falecidos. Depois procuraram uma série de médiuns que eram da sua confiança e pediram a eles que dessem informação sobre essas pessoas falecidas, os seres queridos dos estudantes, sem nenhuma referência das pessoas falecidas. Por fim, eles contrastaram a informação obtida dos estudantes com a obtida dos médiuns. Quando eles fazem essa comparação, percebem que o grau de coincidência é tão alto que eles não conseguem dar outra explicação a não ser que realmente esse contato aconteceu. Isso foi explicado em diferentes artigos de pesquisa e em um livro chamado Os Experimentos da Outra Vida. Agora temos aqui o que eu chamo de informações do outro lado que vão nos ajudar a responder as perguntas que estamos nos fazendo. lembram-se que uma das perguntas era qual é o motivo pelo qual adoecemos? O significado da doença? Outra pergunta seria o que acontece quando morremos? E outra que eu me faria é, apesar de não estar no repertório, qual é o sentido da vida? Pois através de todas essas experiências chegamos a uma série de conclusões. Uma delas é que, na realidade, todos nós somos imortais e que a vida física não é mais que um instante da vida real, que essa vida real nunca termina, ou seja, que a morte do corpo físico não é o final da existência, simplesmente é uma etapa de transição a outra forma de vida, em outro plano, no qual vamos nos reencontrar com os seres queridos que foram para o outro lado antes de nós. Também nos dizem que existe um plano para cada um de nós, que a intenção é que possamos expandir a nossa capacidade de amar com base em experimentar no plano físico com liberdade e que as provações que nós enfrentamos na vida não são por acaso, elas são consequências do que fizemos em vidas passadas e estão muito relacionadas com as nossas necessidades de evolução. Portanto, antes de nascer, já conhecemos quais são essas provas. De fato, somos nós quem as escolhe para que tudo isso nos ajude a evoluir. Considerando a vida física tal como ela é concebida do ponto de vista espiritual, ela é apenas um instante, a vida espiritual que é eterna. Dá a impressão de que quando estamos aqui na vida física estamos vivendo apenas um dia, certo? É um dia que viemos passar no mundo físico e se nesse dia que viemos passar aprendermos algo, toda a experiência terá valido a pena. Para nós que estamos submersos na vida física e que acreditamos que a vida física é tudo, não conseguiremos entender qual é o propósito da vida de pessoas que nascem doentes ou que morrem cedo. Pensamos que isso é uma fatalidade do destino, uma injustiça, uma desgraça. Por isso, até que muitos de nós não passemos para o outro lado e vejamos as coisas conforme são vistas do outro lado, não conseguiremos entender muitas das circunstâncias do mundo. Mas eu acredito que sim, que é possível sem esperar chegar ao outro lado, é possível que possamos entender tudo isso. Quando todos nós entendermos e prestarmos atenção em todas as provas que temos de que as coisas são realmente assim, isso é o que nos dá esperança para que enfrentemos a vida e suas provações, sejam estas quais forem, porque não é a mesma coisa pensar que tudo termina com a morte do corpo do que pensar que tudo começa com a morte do corpo e que tudo que foi aprendido nesta vida não se perde, mas que é levado para o outro lado. Portanto, se através do sofrimento dessa vida conseguirmos aprender um pouquinho sobre o que é o amor, essa experiência terá valido a pena, porque depois continuaremos vivendo e depois, quando voltarmos em outras vidas, essa doença do passado já não existirá mais. Mas o aprendizado que nós trazemos dessa experiência é algo que ficará conosco para sempre. e depois, vamos lá. Vamos lá. E aí